Quanto mais você fala de mim, mais eu sei de você O próximo passo seria, eu tentar me defender Mas falando de mim, você tá falando muito mais de você Sei que tá me queimando, pra Deus e o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, eu vi nenhum tranqueira Mas é isso que faz uma pessoa solteira Sei que tá me queimando, pra Deus e o mundo Mas eu não tô nem ligando, calma que eu te ajudo Tô beijando sem freio, eu vi nenhum tranqueira Mas é isso que faz uma pessoa solteira